Um homem, no limite das suas forças, atentou contra a própria vida. Ouvindo o tiro, o vizinho entrou no apartamento e ao lado do corpo encontrou uma carta dizendo Não deu pra suportar. Passei a noite toda como um louco pelas ruas. Fui a pé. Não tinha condições de dirigir. Perdi meu emprego por injustiça feita contra mim. Nada mais consegui. Ontem, telefonaram avisando que minha moradia no campo foi incendiada. Estava ameaçada de perder este apartamento por não ter pago as prestações. Só me restou um carro tão desgastado que nada vai. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha desta humilhante situação. E agora, chegando aqui, não encontrei ninguém. Fui abandonado e levaram até minhas melhores roupas. Aquele que me encontrar, faça o que tem de ser feito. Perda. O vizinho dirigiu-se ao telefone para avisar a polícia. E viu que havia um recado na secretária eletrônica. Era a voz da mulher do morto. O dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para não perdê-las. Estamos em nossa casa de campo. A história do incêndio era trote. Isso merece uma comemoração, não merece? Nossos amigos estão vindo para cá. Um beijo. Oh, já coloquei suas melhores roupas no porta-malas do carro. Vem, estamos te esperando. No último minuto, reflita só mais um instante. Nunca se desespera. Nunca. Deus nunca te abandona. Se você tem um problema ao qual você acredita que não há solução, que você não vai conseguir resolver, ore a Deus. Ele sempre está ao seu lado. Para todo problema, há solução. Deus não vai colocar na sua vida, nas suas mãos, algo que você não suportaria. Algo que você não tenha como resolver. Tenha fé. Olhe, estamos apenas a uma oração de distância do nosso pai. Ele nunca nos abandona. Basta que você tenha fé e saiba esperar para que as coisas sejam resolvidas no tempo divino. Ele não nos detém. Pense nisso. Pense nisso.